E aí, como vai? Tudo bem? Acredito, o dia passa bem assim Dia vai, dia vem, eu duvido Tudo que vier, faz parte Olá, como vai? Tudo bem? Acredito O dia passa bem aqui Dia vai, dia vem, eu duvido E a vida segue sem a late Faz um tempo eu não sei o que é saudade Faz um tempo eu não sei o que é saudade Faz um tempo eu não sei o que é saudade Ah 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 Não sei o que é saudade Amém. Amém. Amém.